Você sabe o que significa a sigla FENAP? Imagino que não, porque eu acabei de inventar ela. E quer dizer, filosofia e ensinamentos nerds aplicados para pessoas extraordinárias. Não entendeu nada? Então relaxa e vem comigo neste vídeo que eu explicarei certinho pra você. Eu sou Anderson Valadares e sejam muito bem-vindos ao Nerd Dado. Apesar do título comprido e pouco sugestivo, a ideia da FENAP traz um conceito bem simples e objetivo. Que é pegar os preciosos ensinamentos que todo nerd aprende em sua vida imerso em quadrinhos, livros, filmes, séries e animes preferidos. E transcrevê-los para uma linguagem didática. Mostrando valiosas lições de vida que todo ser humano deveria conhecer ou refletir sobre. Então, se você é nerd, orgulhe-se por ter a dedução capacitiva do Batman, ou a perseverança inabalável de Naruto. E mergulhe comigo neste mar de reflexão. Mas, se você não se encaixa neste perfil, melhor ainda. E fique tranquilo que também há muita coisa para aprendermos e crescermos juntos ao longo desta série. Sem mais delongas e introduções, vamos para o assunto de hoje. É muito improvável que você em sua vida jamais tenha escutado falar do Batman. O famoso herói morcego dos quadrinhos é um icônico personagem pertencente à empresa americana DC Comics. E já celebra mais de 80 anos de história. Acumulando incontáveis histórias em quadrinhos que já foram adaptadas ou serviram de inspiração para dezenas de conteúdos em mídia. O Homem-Morcego traz uma lição de vida interessante para aprendermos e discutirmos sobre. Afinal de contas, Batman, ou melhor, Bruce Wayne, presenciou com os próprios olhos, enquanto ainda é menino, o assassinato a sangue frio de seus pais por um assaltante de rua. O que talvez você não saiba é que Bruce Wayne desenvolveu um outro trauma profundo além da morte prematura de seu pai e sua mãe, que foi o pavor sufocante e avassalador por morcegos. E tendo viajado o mundo para fugir ou tentar superar seus próprios fantasmas, retorna à sua cidade natal Gotham para superar seus maiores anseios e se tornar o vigilante que conhecemos, tomando a identidade do seu outrora maior medo e levando à justiça os mais diversos criminosos que inconscientemente o lembravam o bandido assassino de seus pais. De forma resumida, esta seria a história de vida do Cavaleiro das Trevas. Mas você percebeu que apesar das particularidades do herói, todos nós temos em semelhança algo que carregamos com pesar e que inúmeras vezes somos inibidos de seguir em frente ou sermos pessoas melhores pelo simples fato de não conseguir superar nossos medos, é bem provável que exista uma situação, evento ou pessoa que te faça querer evitar enfrentar tal fato. E tentar esquecer, fugir ou procurar outras coisas para distraí-lo seja o caminho mais tentador a se tomar. Entretanto, algo dentro de você ainda vai manter mal cicatrizado seu problema e sabemos que feridas abertas podem drenar aos poucos nossa energia, nos lembrando sempre da situação que bloqueia quem somos e sequestra nossa vontade. Por isso, por mais difícil que pareça ser, é extremamente necessário superarmos nossos medos e vestirmos o manto da superação para alçar os voos de uma nova fase da vida. Caso contrário, se Bruce Wayne permanecesse em sua viagem espiritual atrás da sua vontade perdida, ao invés de encarar de frente seus desafios, ele possivelmente jamais teria se tornado o justiceiro de Gotha que tanto admiramos e gostamos de ver em ação. Batman é um exemplo de como ultrapassar a linha mental que divide uma pessoa derrotada de uma vitoriosa. Então, se algum dia estiver cercado por uma situação que é o amedronte, não esqueça que sem superar os medos, jamais poderemos ser super-heróis. Este foi o primeiro vídeo deste quadro que pretendo trazer para o canal e queria pedir a vocês que deixem seu feedback se ele foi valioso e útil de alguma forma e se conseguir lhe ajudar ou fazer refletir sobre essas dificuldades da vida. Se gostaram, também não esqueçam de clicar no botão de gostei, afinal de contas, é gratuito e ajuda muito na divulgação do Nardidato. Caso queira acompanhar os próximos vídeos, não deixe também de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um novo vídeo for postado. Por ora é isso, os vejo em breve e superem seus medos. Tchau!